No fundo do mato virgem Nasceu Macunaima Era preto retinto E filho do medo da noite No fundo do mato virgem Nasceu Macunaima Era preto retinto E filho do medo da noite Houve um momento em que o silêncio foi tão grande Escutando o murmurejo do rarico era Que a índia apanha o mais Para uma criança feia Muito se passara e Macunaima um dia se topou com o Si, mãe do mato Quando Macunaima foi visitar o túmulo do filho Viu que nasceram do corpo de uma plantinha Trataram dela com muito cuidado E foi o Guaraná Com as frutinhas piladas dessa planta É que a gente cura muita doença E se refresca durante os calores de véi A sol Macunaima cruzou as minhecas no alto porro de trás Fazendo um cabeceiro com as mãos Era se rindo em plena felicidade Parando para gozar de estrofe em estrofe Ele cantava assim Quando eu morrer não me chores Deixo a vida sem saudade Te vi por pai o desterro Por mãe a infelicidade Papai chegou e me disse Não há de ter um amor Mamãe veio e me botou Um colar feito de dor Que o Tato prepare a cova Dos seus dentes desentados Para o mais desinfeliz De todos os desgraçados Ali mesmo na beira d'água Véi queria que Macunaima ficasse genro dela Porque afinal de contas Ele era um herói Meu genro Você carece de se casar com a unha de minhas filhas O dote que dou pra ti É Europa, França e Bahia Mas porém Tente ser fiel E não andar assim brincando com as outras cunhas porém Macunaima agradeceu e prometeu que sim Jurando pela memória da mãe dele E até o pincel Cheio a partir de contas Ele é um padrinho Nesse grande tema Agora aqui nós falamos Quando a TOA Ele tem Heda Te nhiều 30 Tzę Obrigado.